Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje iremos falar sobre um reality show muito bizarro que foi até o extremo e inclusive fez um dos participantes pirar. Pois é, o vídeo de hoje conta uma história que é meio bizarro assim, que tudo aconteceu e ninguém notou que tinha alguma coisa muito errada rolando. Mas é isso aí, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente comentar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas que querem comprar gift cards, a Bonox está em semana de Black Friday. Para quem não conhece, a Bonox é um site de gift cards para aplicativos de celular, para serviços do dia a dia como Uber, Netflix e iFood e também para jogos que é o foco deles. Tem uma grande variedade de serviços, eles sempre costumam fazer promoções e agora na Black Friday não é diferente. O desconto que eles estão dando é referente ao valor total do carrinho que você montar. Se o valor for de R$ 1 a R$ 30, o desconto é de 5%. Se for de R$ 31 a R$ 70, é de 10%. E se for de R$ 71 para cima, é de 20%. Sendo o desconto máximo de R$ 20 e não é acumulativo com outras promoções. E outra, você pode pagar tanto via boleto quanto via Pix. E assim que o pagamento for aprovado, o código vai chegar instantaneamente no seu e-mail. O site é super confiável, eu mesmo uso e com essas promoções está valendo super a pena. O link está aí na descrição, corre lá e vamos ao nosso assunto. Entre 11 de janeiro de 2001 e 29 de setembro de 2002, a emissora japonesa Nippon TV foi palco de um dos reality shows mais bizarros da história. Susunno Denpa Shonen era um programa onde dois participantes, que geralmente eram humoristas conhecidos, eram colocados em situações extremas em troca de dinheiro e fama. Cada temporada tinha uma temática diferente, mas sempre expondo seus participantes a desafios degradantes e perturbadores. Em um desafio desses, os times participantes eram colocados em uma ilha e tinham que construir uma jangada para escapar. Nessa temporada, eles passaram quatro meses tentando escapar, sendo submetidos a climas extremos como chuvas torrenciais e dias de sol escaldante. E também lidando com uma alimentação muito escassa. Em outra, o participante era colocado em um quarto com uma televisão que passava jogos do seu time de beisebol favorito. Se o time ganhasse, ele poderia se alimentar, mas caso o time perdesse, ele ficaria sem comer e sem energia elétrica. Ou seja, se o time perdesse durante toda uma temporada, o participante ficaria sem comer durante durante esse período. No meio de várias temporadas cheias de bizarrice, uma em específico chamou muito a atenção por ter ido realmente ao extremo. O participante, ou a vítima dessa temporada, era o comediante Tomoaki Hamatsu, que ficaria conhecido pelo programa pelo apelido de Nasubi e eu já vou explicar o porquê. Nasubi topou participar do programa com a promessa de que aquilo faria sua carreira de ator e comediante deslanchar e isso era tudo que ele queria. O grande desafio de Nasubi era o seguinte, ficar trancado em um apartamento minúsculo, longe de toda a vida lá fora e sem contato algum com ninguém. Com ele, estavam apenas revistas, centenas delas. Sua missão era participar por telefone dos sorteios que eram divulgados nelas, até que conseguisse juntar 1 milhão de ienes, que dá cerca de 10 mil dólares. Nesse período, Nasubi ficaria sem acesso livre à comida e também completamente nu. O apelido dele veio disso, Nasubi em japonês quer dizer berinjela. E os diretores acharam que seria muito engraçado apelidá-lo disso, já que ele estaria nu em rede nacional. Que aliás, ele não sabia que aconteceria. Os produtores fizeram Nasubi acreditar que aquilo também fazia parte de um experimento, que tudo estava sendo gravado para ser analisado depois. E ele confiou, sendo que aquilo estava sendo transmitido na íntegra para milhões de pessoas. Foi inclusive por conta dessa temporada que o programa se tornou um dos mais vistos da história do Japão, atingindo 17 milhões de espectadores em cada uma de suas transmissões. Para você ter uma noção, isso é o dobro da média de espectadores de Game of Thrones, que foi um sucesso absoluto. A temporada durou quase um ano e nesse meio tempo, Nasubi passou seus dias escrevendo cartas para participar dos sorteios publicados nas revistas. Ao todo, ele enviou cerca de 1.400 cartas por semana, totalizando assim cerca de 61.600 cartas em todo o período que ele participou do reality. É muita carta. Enquanto escrevia, Nasubi era provocado de diversas formas, por exemplo, entregadores de delivery que fingiam que iam entregar pratos extremamente cheirosos para ele, na verdade, iam entregar para o vizinho ou algo do tipo. Nas edições, Nasubi aparecia com uma berinjela cartunizada cobrindo ali suas partes íntimas por conta da censura da televisão e também para ridicularizar o Nasubi que ainda não sabia, mas tinha seu rosto comparado ao formato de uma berinjela também. Nasubi tinha acesso apenas a água, eletricidade e aquecimento. Tudo que ele tinha para se alimentar era o que ele ganhava nos sorteios. Inicialmente, ele recebeu algumas bebidas com alto teor de açúcar, o que o manteve de pé por um bom tempo. Em seguida, ele ganhou um pacote de arroz que seria ótimo se ele tivesse alguma forma de cozinhá-lo, porém como não tinha, ele comeu cru mesmo. Ele só conseguiu comer o arroz cozido quando improvisou um forninho e fora isso, ele só comeu ração de cachorro enlatada, que na verdade era sua principal fonte de alimentação por muito tempo. Em um dos sorteios, Nasubi ganhou um bichinho de pelúcia com quem ele passou a conversar diariamente e chamar de sensei. Essa foi a única forma que Nasubi conseguiu para interagir com alguém ou algo que não era ele mesmo, já que ele estava privado de qualquer contato com o mundo lá fora. Apesar de ter participado de centenas de sorteios, ele não ganhou nenhuma peça de roupa. Na verdade, para não dizer que ele não ganhou nada, ele recebeu um kit de calcinhas, mas que não couberam nele. Em um dos sorteios, Nasubi ganhou uma bicicleta e um ingresso para o cinema, duas coisas que ele jamais conseguiria usar. A bicicleta pelo menos teve uma finalidade no fim das contas, ele conseguiu transformá-la em uma bicicleta ergométrica. Outro prêmio que ele não conseguiu usar logo de cara foi um kit de televisão, já que os produtores não deixaram nenhum tipo de cabeamento ou antena disponível, por medo que ele descobrisse que a série já estava sendo transmitida. Toda essa situação levava Nasubi a surtar, a gritar, a chorar por ajuda, afinal não é fácil passar grandes períodos assim sem contato com ninguém, ainda mais sem uma comida decente. E ele não fazia ideia que todas aquelas cenas estavam sendo transmitidas e editadas com o intuito de ridicularizá-lo. O apartamento ficou tão, mas tão popular que o público começou a tentar descobrir a localização do apartamento onde o Nasubi estava, e quando encontraram, o local ficou repleto de paparazzis e da imprensa. Por conta disso, a produção se viu obrigada a tirar Nasubi dali, o vendando e o levando para um apartamento similar, para onde também levaram todos os seus prêmios. A desculpa que a produção encontrou foi dizer que ele tinha ido para esse novo local para dar mais sorte. Alguns dias depois, Nasubi ganhou em um sorteio um Playstation e coincidentemente ele tinha um jogo do console. Ele conectou tudo na TV e passou dias jogando. Obviamente os produtores não gostaram de nada disso e mandaram ele voltar a fazer os sorteios. Nasubi chegou aos 1 milhão de ienes em itens de sorteio ao completar 335 dias de programa. Isso rolou quando ele ganhou um conjunto de 4 pneus no valor de 84 mil ienes e um pacote de arroz que completou o valor exato. Para informá-lo que ele tinha vencido, a produção o acordou com estalos de festa. Os produtores devolveram suas roupas, colocaram uma venda nos seus olhos e disseram que para comemorar sua vitória, ele iria para uma viagem especial. Isso deixou Nasubi radiante, afinal ele não só seria liberado, como iria curtir uma viagem depois de tanto sofrimento. Nasubi então foi levado até a Coreia do Sul, onde ganhou um dia em um parque de diversão com comida ilimitada. Porém, a produção tinha outros planos para ele. Mais tarde, Nasubi foi vendado novamente e levado para um apartamento do mesmo porte dos anteriores. Lá, ele foi mais uma vez obrigado a tirar a roupa e informado que ele precisaria ganhar prêmios em sorteio o suficiente para comprar uma passagem de volta para o Japão. Nasubi deu uma leve surtada ao saber disso, mas ele acabou cedendo, afinal, o que mais ele poderia fazer? Nasubi tinha virado um especialista em sorteios. Claro, depois de ser obrigado a ficar quase um ano fazendo somente isso, ele conseguiu o valor total das passagens em questão de semanas. A produção não tinha contado com isso, então eles mudaram o objetivo e disseram que agora ele precisaria conseguir o valor das passagens de primeira classe para ser liberado. Novamente, ele conseguiu o valor em tempo recorde e foi colocado em um avião de volta para o Japão. Nasubi, como sempre, estava vendado, ele não sabia de nada que estava acontecendo, não estava vendo nada, a única coisa que ele sabia era que finalmente estava indo para casa. Porém, quando tiraram sua venda, ele estava novamente dentro de um apartamento. Nasubi imediatamente começou a chorar e já começou a tirar suas roupas, imaginando que tudo aquilo iria se repetir. Porém, de repente, as paredes do apartamento caíram e revelaram que Nasubi estava nu em frente centenas de pessoas que acompanhavam a cena em completo êxtase no estúdio do programa. Ele ficou extremamente confuso, afinal, achava que o programa só iria ser transmitido depois do final do desafio e que a maioria das cenas seria cortada. Infelizmente, foi nesse momento que ele percebeu que tudo havia sido transmitido. Os apresentadores do Sussu no Denpa Shonen então contaram para Nasubi, ainda em choque, que ele tinha ganhado o jogo e que agora era uma estrela. A esse momento a gente pensa, a que custo? Todo esse período em que ficou privado de contato com outras pessoas e submetido a longos períodos de jejum, resultou em sequelas assustadoras em Nasubi. Ele desenvolveu problemas graves de fala justamente pela falta de contato com o mundo. Além disso, ele passou quase um ano após o fim do programa, tendo diversos problemas em usar roupas. Nasubi conta que ele suava demais de ansiedade toda vez que ele colocava qualquer peça de roupa. Em uma entrevista, Nasubi comentou sobre sua saúde mental dentro do programa. Tudo era difícil e todos os dias eram como o inferno ali. O mais difícil era não poder ver e nem falar com ninguém. Minha condição mental estava em seu pior estado. Eu ficava, por que eu? Por que eu tenho que fazer tudo isso? Apesar de parecer que ele estava me divertindo na maior parte do tempo do episódio editado, pra mim eu estava em dor absoluta. A carreira dele, que foi o motivo principal pelo qual ele aceitou participar do programa, foi toda por água abaixo após sua saída. Ele não conseguia mais atuar da mesma forma depois de passar 15 meses trancado em um apartamento. O mais bizarro de tudo aquilo é que Nasubi não era obrigado a estar ali. No contrato, ele poderia se levantar e pedir pra sair. Quando perguntaram por que ele não fez isso, ele disse... Eu disse que participaria e eu faço o que eu falo. Mesmo com essa declaração, muitos acreditam que ele não quis sair por vergonha, já que ele teria se exposto demais ali, e também seu pai era um policial muito respeitado na sua cidade natal, então ele poderia ter ficado ali receoso da sua reação. Durante anos após o final do programa, Nasubi lutou contra uma depressão profunda e cogitou tirar sua vida por não conseguir lidar com tudo aquilo. O produtor do programa admitiu que estava muito arrependido de ter submetido Nasubi a todo aquele sofrimento e pediu desculpas pessoalmente ao participante por ter tornado tudo tão extremo. Ele afirmou que acabou entrando em uma espécie de transe de empolgação, pois nenhum dos programas criados por ele tinha recebido tamanha atenção do público, e ele acabou não sabendo onde era o limite da parada. O programa foi cancelado devido a sua natureza explícita e as polêmicas envolvendo a temporada de Nasubi, que circularam os bastidores e tomaram os canais de notícia na época. Em 2011, um terremoto de magnitude 9.1 surgiu no Oceano Pacífico, fazendo com que ondas gigantescas causassem um desastre nuclear na região de Fukushima, colocando em risco a população local. Fukushima é a cidade natal de Nasubi e foi a partir desse desastre que ele decidiu iniciar uma campanha de arrecadação de fundos com o objetivo de ajudar o seu povo. Para incentivar as pessoas a doarem, ele decidiu subir o Monte Everest. Em 2020, com o início da pandemia do coronavírus, Nasubi participou das campanhas que pediam as pessoas para ficarem em casa se elas pudessem e evitarem sair para não se contaminarem com o vírus. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link está na descrição.